Informação sobre o nosso helicóptero, é isso? Temos a informação urgente agora, Walter Lima? Exatamente, Jéssica, acidente. Encontramos o carro que se envolveu no acidente. Na verdade, o acidente aconteceu há poucos instantes. Olha só como está a situação do veículo. O veículo está parcialmente destruído. A parte inferior dele, esse carro preto que está aqui no canto direito do vídeo, para quem está em casa acompanhando o Baiano Ar. Nós temos aí dois policiais militares que pararam para, evidentemente, dar o apoio necessário. Mas, realmente, houve uma colisão. O veículo de trás está com a lateral dele toda prejudicada. A lateral direita, a gente percebe, inclusive, está amassado bastante. O retrovisor direito também foi arrancado, mas o carro subiu no meio-fio, arrebentou toda a parte da suspensão, está praticamente com sua estrutura toda comprometida. Evidentemente que foi no sentido da Avenida Otávio Mangabeira, na ligação do bairro da Pituba com o Itapuã. Como não tem um fluxo muito intenso de carros, a gente está ampliando a imagem para mostrar, não está interferindo no trânsito. O trânsito está clínico, realmente, no outro sentido da via, que é o sentido de quem vem dos bairros de Piatã, Itapuã, Estela Mares, e tentam, esses carros tentam chegar até a região da Pituba e está ali, por dia a que seguir, para a Avenida Tancredo Neves. Então, essa situação, acidente aqui na Avenida Otávio Mangabeira, sentido Pituba e Itapuã. O carro está aí com a parte dele, inclusive, o parabrisas dele acabou sendo arremessado para fora por causa desse acidente. Obrigada, Walter Lima. Olha aí, o nosso helicóptero registrando flagrantes na manhã de hoje na capital baiana. Daqui a pouco mais informações, são 7 horas 10 minutos. O pessoal está ligando.